Eu não me via conseguindo uma oportunidade de trabalho de conhecimento na minha área antes de estar formada. Eu nunca imaginei isso. Eu achava que só ia conseguir depois de formada e de repente estar bem graduada para conseguir atuar na consultoria. Sim, e hoje eu já mudei completamente meu pensamento com relação a isso. Aos caminhos que eu devo seguir agora. De um ano para cá já mudei bastante. Eu não pretendo no momento fazer alguma pós-graduação, depois que eu me formar. Não agora. Não é mais uma prioridade minha. E era a prioridade que você estava dentro da faculdade? Não só era a prioridade, como era a única coisa que eu imaginava que eu iria conseguir fazer. Nos próximos seis anos. Dois de mestrado e quatro de doutorado.